Olá pessoal que curte o canal Em primeiro lugar pessoal Quero agradecer a Deus Agradeço a todos vocês que estão sempre aí Curtindo o nosso trabalho Meu muito obrigado Já quero agradecer a todos vocês Que estão inscrevendo no canal Cada dia mais chegando mais gente Se unindo aqui ao nosso trabalho Meu muito obrigado a todos Os novos inscritos E todos que estão aí com a gente Dentro do começo do canal Meu muito obrigado Quero aproveitar aqui o momento e pedir a você Para estar se inscrevendo aí no canal Se não for inscrito né Você que curte o nosso trabalho Sempre está vendo os vídeos Que não é inscrito Para se inscrever aí Deixar esse apoio para a gente Quero pedir você também Que puder estar divulgando nosso trabalho Nas redes sociais Eu só tenho a agradecer Tá bom? Então pessoal Não repara esse barulho de fundo aí não O pessoal hoje está trabalhando aqui Próximo né Está batendo aí Alguma construção Não sei o que é Mas é assim Vamos lá A gente não vai parar As pessoas não vão parar Para a gente poder estar fazendo nossos vídeos Não é isso? Então desde já Quero agradecer a todos Pessoal Eu vou estar mostrando aqui Algumas peças Tá pessoal De alguns amigos aí Que eu estou fazendo Tá Está um pouco atrasado Aqui o serviço Pessoal Porque a gente ficou doente Eu adoeci Peguei essa doença aí Sei lá A dengue Meu filho que me ajudou bastante Também adoeceu Mas graças a Deus A gente já está bem Voltamos aqui A atividade Normal Tá Fazer as nossas peças Então Semana a gente vai estar Desenrolando bastante Coisinha aqui Então vamos lá Quero aproveitar aqui pessoal Para falar o nome De algumas pessoas Anotei aqui ó Tá O papel aqui Tudo anotado E vou mandar salvo Para cada um de vocês Que comentou No último vídeo Vou deixar um alô Ali no final do vídeo Tá E falar o nome De algumas pessoas Aqui Que tem peça Aqui que vai para ele Vai para o meu amigo Kiko Tem duas peças Aqui ó Do meu amigo Kiko Tá Vou falar meio rápido Para não ficar tão Longo o vídeo Tá pessoal Essa aqui Eu vou para o meu amigo Rafael Lá do Pará Tem duas peças Dele aqui Eu estou aprontando ainda Uma dessa aqui Eu vou para a minha Amiga Dene Lá do Pará Também Esse aqui Vai para o meu amigo Edivaldo Silva Tem cinco peças Aqui pessoal Que vai para o meu amigo Sebastião Rosa São cinco né Seis peças na verdade São do meu amigo Sebastião Rosa Essa aqui também É um modelo novo Em breve Vou estar mostrando Para vocês aí Tá O passo a passo dele Tem essas daqui Que vai para o meu amigo Cícero Humberto Tá Pediu para fazer Um pio É De perdiz E dois pios Nasal Dois pios Abelê para ele Fiar com esse aqui Beleza Mandar um alô Para o meu amigo Cícero Forte abraço Para ele Para a família dele Esse aqui Não sei se eu já falei Para o meu amigo Sebastião Sebastião não Meu amigo Edivaldo Silva Lá de Minas Gerais Esse aqui Meu amigo Tarsísio O cabo Distilling Cavalo Marinho Esses dois aqui Esse aqui Vai para o meu amigo Esse aqui Vai para o meu amigo Júnior Tá bom Júnior É o gancho tubarão Um pouquinho mais curto Só que Uma parte aqui sim Mais largo Para fita E tubo Esse aqui Vai para o meu amigo Júnior Que é o gancho Escorpião Tá Meu amigo Júnior Esse aqui Ou esse aqui Ele pode escolher Qualquer um dos dois Depois Não fiz o frizz Nesse aqui Mas posso estar fazendo Esse aqui Vai para o meu amigo Leandro Um desses aqui Que eu fiz Aí algumas peças Escolhi um Bem bacana Para o meu amigo Leandro E Meu amigo Ariomar Tem algumas pessoas Que encomendou peças Com a gente aqui Tá pessoal Eu não vou falar O nome de todo mundo Porque eu não vou lembrar Aqui O vídeo vai ficar Muito longo Então no final Vou deixar Um alô Para cada um De vocês Então é isso aí pessoal Fica na sequência Com o vídeo Do agradecimento Aos amigos Que compram Com a gente Que mandam Os vídeos Para a gente Então no final Volto aqui Mandando salve Para cada um De vocês Fala meu amigo Marcos Boa noite Olha aí meu amigo Quem foi que chegou Aqui Chegou agorinha Aliás Chegou mais cedo Mas Eu só pude Pegar agora Né Aí Vou abrir aqui Rasgando Ele Vou ser ruim demais Mexer só com Só com a mão Olha aí Chegou aqui Cara Você tá de parabéns Viu Show Show de bola Você tá doido Muito bem feito Aqui Viu Você Você é profissional Mesmo Viu meu amigo A outra pecinha Aqui Do fiel Tá a malha A malha O par de fita Só o luxo Só o luxo Eu vou tá montando Aí Depois Ele tá te Mostrando Ele montado E aí Rapaz levou 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 mesmo no lom pôde muitos dias fiz uma captura setinha do AliExpress meio destreinado setinha estreada aí meu amigo Marcos cabinho, estilinho testado e aprovado com sucesso isso aí vai pra você meu amigo viu, obrigado aí pela sua obra de arte esse aqui vai pegar muito muito estilápio aqui no Rio Grande do Norte, Mossoró viu, muito obrigado aí olha aí, eu dedico a você a essa captura viu, obrigado aí pela linda peça viu, deixa o contato meu amigo Marcos aí se quiser adquirir um estilinho desse só entrar em contato com ele ele vai ter o maior prazer em lhe atender ok, estilinho modelo búfalo primeira pegada olha aí primeira vítima show obrigado meu amigo Marcos tamo junto boa noite meu amigo Marcos olha aí a joia na minha mão rapaz, eu pensei que era menor gostei muito bem feito gostei muito do seu trabalho brigadão mesmo tamo junto aí precisar, tamo junto muito obrigado olha a afinação desse pio olha a qualidade do pio olha a madeira rapaz do céu sério, isso do cara é bem feito hein foi muito carinho muito trabalho é isso aí Marcos parabéns pelo seu artesanato olha a afinação desse pio rapaz, gostei muito hein Marcos rapaz, eu pensei que era menor a roguicha é grande hein muito obrigado valeu meu amigo qualquer coisa a gente pede mais, beleza gostei muito ô bom dia meu amigo Marcos ainda não sei né cheguei de serviço agora olha a novidade pra mim aí rapaziada tá vendo o Youtube meu amigo Marcos vou abrir aqui agora pra ver como acaba devendo pra você um vídeo né bem embalado bem fechadinho bem lacrado amanhã mesmo vou dar uma pescada olá amigão tudo bem primeiro gostaria de agradecer pela compra com o canal Marcos também por confiar em meu trabalho com certeza não vou ler não turma aqui bem junto com a forquilha né que ele manda na bolsinha eu já tinha comprado na mão de nossa amiga aí a outra forquilha aqui o escorpião pode comprar sem medo na mão de nossa amiga aí e tá aqui turma o projeto só pela cara ficou top demais nossa senhora ficou top demais você tá doido rapaz que porquinho é top rapaz olha rapaziada bem embalado o portãozinho tá muito top as bandeirinhas as borrachinhas né pedi ele também o nosso amigo aí a borrachinha mandou pra mim borracha boa o cordãozinho o cordãozinho tá precisando de um um trenzinho desse aqui e pedi ele também essas pecinhas que meu amigo nem me cobrou nada brigadão viu Marcos só tem que te agradecer um belo trabalho um belo trabalho mesmo top demais amei top 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 mesmo eu já mostrei aí com certeza eu vou comprar mais um com certeza eu vou te pedir você fazer mais outro pra nós rapaz ficou bonito demais rapaz bem trabalhado não é ó que portilha bonita que portilha bonita top parabéns meu amigo continua dele só tem que agradecer aí viu e Deus abençoe você e sua família tamo junto pra precisar de mim fazer as ordens aí pra você e pra sua família beleza obrigado aí Marcos chegou a belezinha top 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 deixa eu ver se consigo aqui vai filmar ela aqui um jeito aqui vamos lá ver se dá certo o que você falou uma fitinha né você mudou pra mim evitar essa senhora top 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 obrigado meu irmão Deus te abençoe belo trabalho depois fazer uns uns tiros lá e te mandar marcos 2k12 top galera finalzinho de domingo aqui no interior de Minas gravando esse vídeo aqui pro meu amigo Marcos confeccionou essa chama de em Aboguaçu que é da Lívia Capivara agradecer e pra abençar ele pelo trabalho excelente trabalho acabamento top serviço muito bem feito sem falar no vendedor que ele é antecioso sempre que a gente entra encontrado responde tira as dúvidas da gente e falar com ele que Deus continua abençoando ele com esse dom que ele tem ele tem de confeccionar essas peças e quem tiver vontade e querer pode entrar em contato sem medo cara top demais amigão gente boa demais mesmo e você não vai se arrepender não tá aí as duas chaminhas dele opa serviço 100% meu amigão Marcos brigadão viu aqui do interiorzão de minas aqui em breve mais encomendas que sim brigadão ótima semana pra você que Deus abençoe você e sua família sempre pronto pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo se gostou não esquece de deixar o joinha quero agradecer a todos que compram comigo aqui vou estar aproveitando para mandar um alô para cada um de vocês que comentou no último vídeo agradeço a todos se eu não mandar um alô para você no próximo vídeo se você quiser que eu mande é só pedir que eu terei o maior prazer de estar mandando um alô para você aí tá bom então quero aproveitar aqui para mandar um alô para minha amiga Nilva Santiago que é do canal Receita da Nilva Santiago meu amigo Mosca Cinema em Casa Contadeu Elivelto Alves José Henrique Andrade um alô também para o meu amigo Luiz Jardineiro Arremedo de Pios Jorge Marcos Aurélio Chapius Vida Selvagem Erasmo Júnior Mauro Xavier Hong Hong TV meu amigo Neurique pediu para me estar mandando um salve para ele também pediu através do WhatsApp um alô também aqui para o meu amigo High Vogue Fish Cachoeira Dicas e Receita da Arlete Canto das Aves meu amigo Souza Ramos Oficina de Madeira meu amigo LP Pios um forte abraço SLP estamos juntos Neto Drone um forte abraço Neto Senhor Magalhães um forte abraço também meu amigo que Deus abençoe a sua vida a vida e toda sua família também um abraço também para o meu amigo Billy Pescador Felipe Lima Elial Tito Jander Abreu Ezequiel Rodrigues Lesandro Alves um alô também aqui para o meu amigo César Júnior S Cascavel Pescador JP Jardel Binsk não sei como é que pronuncia esse nome mas acho que é isso mesmo José Manu Filho meu amigo Gil do canal Eco Artes Brasil Irmão Assis forte abraço para todos aí Galo do Sertão um forte abraço também Edivaldo Silva então pessoal deixando aqui um forte abraço também para o meu amigo Carlos Roberto Monteiro Valdenis Salvalaggio né o amigo Djalma Farin Figueira Niel Snipe e canal IN10 Abuma acho que é isso mesmo então é isso aí o vídeo de hoje foi esse quero agradecer a cada um de vocês pedir desculpa se eu não falei o nome correto de cada um agradeço vocês por estar sempre assistindo meus vídeos sempre comentando no nosso canal deixando aquele apoio para a gente e eu quero pedir a cada um de vocês pessoal se puder estar compartilhando meus vídeos nas redes sociais de vocês enviar para um amigo do Whatsapp cada um de vocês eu acredito que tem um grupo de Whatsapp podia estar enviando esse link do vídeo para os amigos poder estar se inscrevendo e nos fortalecendo fazendo com que o canal venha a crescer a cada dia mais desde já quero agradecer a todos vocês que acompanham o vídeo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí se Deus quiser tá bom pessoal forte abraço a todos a todos com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí